Não poderíamos deixar aqui os carísticos de recordar, de rezar, de lembrar. Poderíamos dizer quase como que uma imolação eucarística de todos os trabalhadores da saúde. Hoje esta paróquia, esta igreja de Ocesana presta a sua homenagem e por isso esta noite é dedicada àqueles que trabalham na saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de todos os níveis de hospitais, postos de saúde que estão vivendo este momento com apreensão, mas sempre nessa dinâmica do serviço ao outro. Rezemos também, meus caríssimos, por eles, para que eles aguentem, resistam aos insultos que muitas vezes são vítimas. Sim, meus caríssimos, quando nós ouvimos alguém esnobar, fazer pouco de uso da máscara, quando nós ouvimos alguém debochar dessa situação atual, difícil, complicada, quando nós vemos o chefe da nação dizer que é apenas uma gripezinha, quando nós ouvimos esse mesmo chefe zombar e dizer, vocês querem que eu opere um milagre? Meus caríssimos, é certamente um insulto àqueles que estão se imolando, arriscando a própria vida no serviço ao outro, nos hospitais. Quantos trabalhadores da saúde, meus caríssimos, já perderam a vida porque pegou o coronavírus, o covid, trabalhando, dedicando a sua vida ao próximo. Quantas mães de famílias, quantos pais de famílias, meus caríssimos, estão separados dos filhos? Estão vivendo em hotéis? Estão vivendo em pousadas? Estão vivendo, às vezes, no próprio hospital para não ter que voltar para casa, para não contaminar os seus amados filhos, a sua amada família. Pois bem, meus caríssimos, por isso que a Eucaristia, como eu disse, ilumina, enobrece e consagra toda a realidade do mundo e toda a atividade humana.